Nesse vídeo eu vou contar pra vocês as melhores extensões pra skins de CSGO, já que por padrão quando você entra num inventário de skins de CSGO você não tem praticamente nenhuma informação importante. Mas com essas extensões você vai ter tudo o que você precisa pra entender mais sobre as skins e vai te ajudar muito na hora de comprar, vender e trocar. Eu testei todas essas três extensões e aprovo, elas são muito boas, então vamos que vamos. A primeira e mais famosa extensão do CSGO é o Steam Inventory Help. Essa extensão vai te dar diversas informações muito importantes, ela tá disponível pra Google Chrome e já tem mais de um milhão de downloads. Vou usar aqui no meu Chrome pra mostrar pra vocês como é que funciona e pronto, já foi instalado aqui no meu computador. As informações mais legais dessa extensão é que ela mostra já, bem facinho na sua tela, por quantos dias as skins estão em trade lock, então você já consegue saber logo de cara quando que as skins vão ficar liberadas pra troca. E algo muito bacana também é que facas safiras recebem esse fundinho azul, facas esmeraldas um fundo verde e facas rubis fundo vermelho. Essa extensão também vai te mostrar o preço da Steam, dessa forma você pode simplesmente clicar aqui e já vai direto pro mercado da Steam. Onde essa extensão também tem algumas funções muito bacanas pra quem compra e vende itens aqui no mercado da Steam. Por exemplo, você pode trocar essa quantidade de apenas 10 itens que aparecem pra até 100, o que vai te ajudar muito na hora de escolher uma skin aqui no mercado da Steam. E essa extensão também já mostra aqui o float, o pattern e os adesivos das skins, até mesmo se eles estiverem desgastados, vai aparecer uma porcentagem referente à porcentagem de desgaste. Tem inúmeras opções pra você conseguir customizar a extensão do jeito que você achar melhor e ela é a extensão mais útil pra quem utiliza bastante o mercado da Steam. Uma outra extensão muito boa que eu já usei bastante é a extensão do site CSGO Float, tá disponível para Google Chrome e Firefox. Essa extensão já tem mais de 200 mil downloads, vou adicionar aqui no Chrome pra mostrar pra vocês. Ela tem as mesmas funções da primeira extensão pro mercado da Steam, você também pode colocar 100 skins por página, você também consegue saber aqui os adesivos das armas e se tá desgastado ou não. No caso 0%, significa que o adesivo nunca foi raspado. E o mais bacana dessa extensão é que ela já te dá diversas informações sobre as skins, como por exemplo o float, o rank, que quanto mais baixo for o float, melhor vai ser ranqueada a skin na categoria. Skins top 1 do mundo aparecem com um background dourado, o que eu acho muito bacana e é muito legal pra ver inventários de colecionadores que tem essas skins com float baixo. E ela também revela o pattern das skins, o que pode ser muito útil pra encontrar facas e armas Blue Jams. E a extensão menos conhecida, mas que pra mim é a melhor de todas, é a CSGO Trader Extension. Essa tá disponível também pra Firefox e Microsoft Edge, além do Google Chrome, claro. E ela é a melhor extensão pra identificar facas especiais, por exemplo, ela já te mostra qual que é a fase da faca Doppler. Vamos colocar ela aqui no Google Chrome e vou mostrar pra vocês. Essa daqui tem um pouco menos de usuários, apenas 80 mil, mas na minha opinião ela é a melhor de todas. Essa informação de qual fase a faca Doppler possui é muito top, muito útil na hora de fazer trades. E ela também te mostra o preço aproximado da skin e também dá um link pra você acessar o Price Empire e comparar o preço de uma skin em praticamente todos os marketplaces de CSGO que existem no mundo. Essa extensão também te dá logo de cara a informação sobre a faca, se ela é esmeralda, se ela é safira ou se ela é rubi. E pra mim a melhor função dessa extensão aqui, o que torna ela a melhor de todas, é que você pode classificar os itens de um inventário de diversas formas. Como por exemplo, do mais caro pro mais barato, ou então do que tem o maior float pro menor. Inclusive essa extensão já soma todos os itens do inventário e dá o preço estimado, como por exemplo esse inventário aqui do Zippel, tá estimado em 1 milhão de dólares. Ela também te mostra exatamente o dia e a hora que um item que tá bloqueado pra ser trocado vai ser liberado. Isso daqui ajuda muito se você tá pensando em fazer uma oferta e quer saber exatamente o segundo que um item vai ser liberado pra ser trocado. Se eu tivesse que escolher apenas uma extensão pra usar, seria essa daqui, CSGO Trader, mas você também pode combinar mais de uma extensão pra ter várias informações relevantes ao mesmo tempo. Se você gostou dessa dica, não esquece de dar um like aí nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Falou!